Olá, boa tarde, são duas horas, sete minutos, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia, acaba de abrir a reunião ordinária desta quarta-feira aqui no plenário do Parlamento Mineiro. Neste momento, a deputada Leninha lê a ata, faz a leitura da ata da reunião anterior de forma remota. Vamos acompanhar. Havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Cristiano Silveira, segundo o secretário aditor, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário ad-doc, lê a correspondência constante dos ofícios nulos 694 a 701 de 2021. Isto posto, a presidência determina que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Hans Emberhard Eichinger, gerente de produtos de gastronomia, turismo, hospedagem e lazer do SENAC e membro do Conselho Estadual de Turismo. Após homenagem póstuma, o presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de leis números 2576 e 2593 de 2021, os requerimentos números 7622 a 7630, 7632 a 7635 e 7637 a 7641 de 2021. E comunicações do deputado Sábio Souza Cruz, Cássio Soares, Carlos Pimenta e Celinho Citrocel. Proferem discursos o deputado Carlos Henrique, a deputada Laura Serrano e os deputados Cristiano Silveira, Arlen Santiago e Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do acordo de líderes acolhido pela decisão da mesa, publicados no Diário do Legislativo de 25 de março, os requerimentos números 7200, 7201, 7205, 7208 a 7.210, 7.212, 7.213 e 7.223 a 7.225 de 2020, 7.226, 7.228, 7.229, 7.231, 7.232, 7.234, 7.235, 7.237 a 7.241, 7.243, 7.252 a 7.259, 7.265, 7.282, 7.564, 7.588 a 7.593, 7.595 a 7.598, 7.601, 7.603, 7.606, 7.608, 7.610 a 7.612, 7.614, 7.615, 7.619, 7.621 e 7.625 de 2021, e da Ciência da Comunicação, hoje apresentada pelo deputado Cássio Soares, indicando as deputadas Delegada Sheila e Ione Pinheiro e os deputados Carlos Pimenta, Dorgal Andrade, Andrada e Fernando Pacheco, para vice-líderes do Bloco Minas São Muitas. A seguir, são submetidas à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números 3.035, 3.847, 4.023, 4.141 de 2019, 7.149 de 2020, este na forma do substitutivo número 1, 7.271 de 2021, na forma do substitutivo número 1, 7.310 e 7.604 de 2021. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 7 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Essa é a ata, presidente. Muito obrigado, deputada Veninha. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro, nas funções de primeiro-secretário, para proceder à leitura da correspondência. Pois não, senhor presidente. Mensagem do excelentíssimo governador Romeu Zema Neto. Mensagem 124 e 21. Encaminho a prestação de contas referentes às ações executadas pela administração pública em relação ao exercício final de 2020. Esta correspondência a ser lida, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado professor Clayton. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, presidente. A quem quero saudar e agradecer pelo carinho, pelas orações. Em seu nome, quero agradecer também todos os deputados e deputadas que, nesse momento difícil pelo qual passei, estiveram aí presentes, de uma certa forma, na minha vida. E é uma grande alegria poder retornar aqui nessa tarde. Eu também quero saudar todos os servidores da casa, que, nesse tempo, têm lutado, batalhado, para que esse Legislativo mineiro, nesses tempos difíceis, possa dar continuidade aos seus trabalhos. Saudar também todo o público que nos assiste, nesse momento. Mas, de uma certa forma, eu quero, nesse momento, pedir a Deus que console todas as famílias que perderam, de ontem para hoje, seus entes queridos. Nós amanhecemos com a notícia de que o nosso Estado bateu o recorde de número de mortos. Foram 508 de ontem para hoje. E tenho certeza que todos os deputados e deputadas dessa casa têm sofrido, nesses dias, com a falta de leitos, com a falta de UTIs. Eu acabei de receber, presidente, deputados e deputadas, estou vendo aqui minha presidenta da Comissão de Educação, deputada Beatriz Serqueira, meu grande amigo, deputado doutor Jean Freire, Zé Reis, os que estão aparecendo na tela para mim, professor Elineu, grande amigo, Céline do Sintrocel, meu companheiro de partido, Bernardo Lucida, deputado Dalmo Ribeiro. Tenho certeza que todos aqui têm se angustiado nesses dias. Recebi agora há pouco, de três corações, deputado Dalmo Ribeiro, comunicado que o Hospital São Sebastião está sem o kit Covid, que alguns chamam também de kit intubação. É o verdadeiro kit Covid, que é o kit intubação. E o desespero, porque o hospital tem o recurso para comprar, mas não está encontrando, não está encontrando fornecedor. Então, veja que situação nós chegamos, fora os pedidos de internação, de transferência, que nós temos recebido, e muitas vezes, sem obter o sucesso, as pessoas estão padecendo por falta de atendimento. Agora, isso nos leva a uma reflexão. Isso nos leva até a uma série de contestações, porque durante muito tempo, se gritou em prosa e verso aqui que Minas Gerais era um exemplo de combate a essa pandemia. quando nós sabíamos que não era, que a realidade era muito diferente do discurso. Inclusive, a nossa CPI, a CPI do Fura Filas, tem também uma missão hercúleo, uma missão complicada, uma missão difícil, doutor Jean Freire, que é de mostrar para a população mineira por que dos 27 estados da Federação, Minas Gerais, foi aquele que menos colocou recursos na saúde. E agora, nós estamos pagando por essa opção, que é uma opção política. Trata-se de uma opção política. Não colocar recursos na saúde pública no momento de pandemia. Sermos o último estado da federação. E quando nós falamos de Minas Gerais, nós estamos falando de um estado que tem dimensão de países. Mesmo o número de municípios que a França tem. Praticamente, o nosso território, o território que se assemelha ao território da Espanha, e de outros países. Além, claro, da diversidade regional que nós temos. E a CPI tem, então, essa função de saber onde que esses recursos foram parar. Porque os recursos vieram. E aí, quando a gente fala de opção política, eu queria comentar aqui dois requerimentos que foram apresentados por mim no dia de ontem. e com certeza será aprovado e votado aqui por esse plenário, senhor presidente. Primeiro desses requerimentos, o primeiro contesta exatamente uma série de reclamações que vêm dos nossos servidores da saúde. Servidores desses que estão esgotados. Servidores esses que estão no seu limite. Servidores esses que precisavam ser valorizados como nunca. E aí nós estamos falando dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos técnicos de enfermagem, das pessoas que cuidam da limpeza dos hospitais, daqueles que nos atendem quando nós chegamos às portas do hospital, daqueles que estão também na área administrativa, porque esses doutores Jean Freire, o senhor que é um exemplo não só de parlamentar, mas um exemplo de médico também, e tem acompanhado como nós partilhávamos aquele dia, a dor das famílias, mas a dor também dos profissionais de saúde, que o tempo todo tem que lidar com as perdas, o tempo todo tem que lidar com a morte que bate a nossa porta o tempo todo. Essas pessoas estão esgotadas. mas aí, deputada Beatriz Serqueira, as denúncias que nós recebemos, que vieram da FEMIG, principalmente do hospital João XXIII, aqui em Belo Horizonte, mas quando eu fiz a postagem, eu recebi, deputado professor Irineu, mensagem de todas as partes do Estado, dizendo, professor, isso aconteceu comigo, professor, o meu contra-cheque, o meu salário, dê a menos. Eles estão tendo, deputado Bernardo Lucida, descontos no seu salário, porque alguns, inclusive, se ausentaram porque estavam diagnosticados com Covid e tiveram o seu salário descontado, deputado Zé Reis. Pasmem, deputados e deputadas, no momento em que esses homens e essas mulheres deveriam receber bônus, deveriam receber, deputada Leninha, uma gratificação, deveriam receber um aporte financeiro para suportarem esse momento de pandemia, esse momento de lidar com a morte, esses homens e essas mulheres à frente do combate contra essa terrível doença. e, diga de passagem, quando nós discutimos o início dessa pandemia, nós falávamos de pessoas com comorbidade e pessoas idosas, mas essa doença, que por conta dessas novas cepas, e já são 94 novas cepas no Brasil, chama atenção para isso, essa doença não está escolhendo mais idade, estão morrendo jovens, estão padecendo até algumas crianças, e, nesse momento que nós precisamos de valorizar os profissionais da saúde, os mesmos nos procuram para dizer que estão tendo descontos substanciais que comprometem o seu salário, que já não é lá grandes coisas, principalmente aqueles técnicos de enfermagem, aquelas pessoas que cuidam da limpeza, limpeza que, no hospital, a gente sabe disso, na área da saúde, é algo que é essencial, é algo que é fundamental. Eu quero, inclusive, aqui, homenagear a esses. Quem passou por essa terrível doença sabe, e eu jamais imaginei que eu voltaria a ser criança, como eu voltei a ser nos dias em que eu estive no hospital, necessitando, como nunca, desses profissionais, que me deram banho, que colocaram comida na minha boca, que estiveram ali ao meu lado o tempo todo para que eu tivesse essa segunda chance que a vida me deu. Então, a esses, a minha homenagem nesse momento, dizendo que nós vamos lutar para que vocês possam ter aquilo que é devido por parte desse Estado devolvido o mais rápido possível. é inimaginável chegar um profissional de saúde nesse tempo e ver um desconto no seu salário porque ele teve que se ausentar porque foi acometido justamente por esse vírus tão terrível que assola o mundo nesses dias de hoje. O outro requerimento, ele faz também uma contestação a algo que está acontecendo também. Eu disse no meu último pronunciamento, deputados e deputadas, que eu quero chegar aqui um dia no plenário dessa Assembleia e fazer um elogio a esse governo. Mas, infelizmente, nesses tempos nós precisamos fazer as críticas e são críticas pontuais aqui. São críticas construtivas. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui que nos provoca um debate, que nos provoca algo para nós pensarmos. alguém consegue pontuar aqui para esse deputado nesses quase dois anos e meio de governo Zema algo que tenha impactado a vida dos mais pobres no nosso estado? Algo que venha fazer uma diferença em termos de justiça social na parte social? infelizmente eu fiz aqui um retrospecto da minha memória para tentar encontrar algo e não conseguir. a questão de justiça social não existe e inexiste no discurso desse governo. E por que que eu trago essa discussão? Porque se existe um serviço que historicamente presta justiça social ao estado de Minas Gerais sobretudo repito nesses tempos em que nós precisamos de políticas públicas que impactem a sociedade é a companhia de habitação do estado de Minas Gerais a Coab mas nós estamos recebendo deputados e deputadas uma série de reclamações que estão vindo dos prefeitos de contratos que foram firmados de contratos que foram assinados de parcerias que foram constituídas para distribuição de casas populares ou de apartamentos populares e que simplesmente nesse ano esses contratos firmados entre prefeituras Caixa Econômica Federal e Coab estão sendo cancelados são famílias que poderiam nesses tempos chegarem a assumir a sua casa própria com prestações baixíssimas ajudando na renda ajudando também a saírem do aluguel mas vejam só o que esses prefeitos têm recebido vou ler para os senhores e para as senhoras aqui uma correspondência que chegou para a cidade de Tambacuri aí pertinho de Montes Claros cidade inclusive meu grande amigo doutor Jean Freire tem uma atuação mas chegou para mim essa correspondência aqui que diz assim senhor prefeito como é de seu conhecimento desde maio de 2017 a Coab Minas em parceria com o município e com a Caixa Econômica Federal vem envidando esforços para a implantação do empreendimento traz o nome do empreendimento aqui cujo objetivo era construir quatro blocos de prédios que abrigariam 64 apartamentos abro um parênteses para dizer que 64 famílias foram ludibriadas estão sendo enganadas nesse momento não por culpa da prefeitura muito pelo contrário por culpa de um contrato que não está sendo mantido pela companhia de habitação de Minas Gerais que nós sabemos desde quando esse governo assumiu se tem a ideia de implodir a Coab se tem a ideia de acabar com ela e parece que agora isso caminha passos largos para acontecer essas 64 famílias receberam então essa correspondência porque o aludido empreendimento tornou-se inviável devido ao fato dos prazos terem estourado o cronograma planejado ficando a gestão da Coab impossibilitada de dar continuidade na construção desse empreendimento portanto vem informar diz o presidente da Coab sobre o Oliveira Alencar que infelizmente devido ao fato acima apresentado e ao zelo da atual gestão com a transparência nas suas ações bem como ao rigor com o seu planejamento a Coab Minas não mais figurará como a gente promotou na implementação do empreendimento no município de Tambacuri em momento oportuno a Coab realizará devido à devolução da documentação do empreendimento em tela eu quero dizer presidente da Coab que o senhor não vai comunicar apenas dos prefeitos nós vamos convocar o senhor na Assembleia porque isso aqui é um descaso um assinte um desrespeito a essas famílias eu estou trazendo 64 de Tambacuri mas nós sabemos que isso está acontecendo pelo estado inteiro com essa desculpa de que se perdeu o prazo quem perdeu o prazo como esse prazo foi perdido isso aqui é um atestado de incompetência um atestado assinado que esse governo ele não está nem aí para o que diz respeito a questões sociais que esse governo ele não se preocupa com os mais pobres e quero dizer que esse deputado sempre estará ao lado de quem estiver ao lado dos pobres e brigarei para que o pobre nesse estado ele tenha o seu direito garantido e aqui está um direito garantido que nesse momento não foi honrado por uma autarquia que pertence a esse governo mais uma opção política equivocada mais uma opção política contrária à justiça social e mais uma opção política que nós lutaremos para que isso possa ser transformado e para que isso mude fica aqui a minha fala senhor presidente mais uma vez falando da minha alegria de estar aqui entre os meus pares de estar aqui entre amigos que eu fiz nessa legislatura e que tem esse sentimento que eu trago que é o sentimento de promoção de políticas públicas voltadas para quem precisa quem merece é para isso que existe a nossa atuação parlamentar é para isso que existe essa assembleia para lutar ao lado daqueles que são menos favorecidos e que nesse tempo deputada Leninha estão padecendo por um governo que precisa repito olhar para a parte social olha para o governo aqui do lado do Espírito Santo deputado o seu tempo já expirou obrigado presidente obrigado desculpa por estourar o tempo aqui não chegou a campainha para mim mas deputado Antônio Carzarantes peço desculpas e uma grande alegria vê-lo porque vê-lo traz aqui o alento de que quem está vivo nesse tempo precisa agradecer a cada momento muito obrigado nós é que agradecemos e tenho certeza que são 76 parlamentares aqui senhoras e senhores parlamentares que estão muito felizes em ver vossa excelência aí voltando aí a tribuna desta casa parabéns e que Deus te proteja e te dê muita saúde com a deputada com a palavra deputada Leninha ok desculpe aí presidente estava abrindo o microfone então boa tarde presidente é com alegria mesmo que nessa tarde acolhe o deputado Clayton assim com grande afeto consideração fez muita falta e de fato acho que ele falou bem porque já tinha muito tempo que ele não usava do plenário para colocar as suas preocupações enfim suas propostas que em breve a gente também tenha de volta o Luiz Humberto o Coronel Sandro que são os deputados que ainda estão em processo de recuperação pelo menos a informação que a gente tem que a gente possa realmente se proteger ser protegidos nesse momento mas presidente colegas eu me inscrevi nessa tarde primeiro hoje é o dia mundial da saúde e eu queria muito aqui cumprimentar meus colegas parlamentares que são médicos aqueles que estão na linha de frente os que estão também na retaguarda enfim nesse dia porque a gente também quer parabenizar de forma muito especial uma homenagem aos profissionais da saúde o deputado Cleiton falou muito bem todos os profissionais da saúde merecem não só o nosso reconhecimento público a nossa gratidão porque mesmo em exaustão que eles estão em exaustão e todo mundo tem recebido esses relatos com precarização do seu trabalho com redução de salário mesmo assim esses profissionais se mantêm de pé aguerridos buscando salvar vidas mas nesse dia mundial da saúde eu também não poderia deixar de evidenciar publicamente a importância do nosso sistema ânico de saúde um sistema tão robusto reconhecido no mundo inteiro e tão importante não só nesse momento por isso a nossa luta de sempre é viva o SUS viva o SUS e seus profissionais que fazem esse sistema tão valente tão potente como a gente está vendo agora mas também não poderia de deixar nesse dia presidente e colegas de ressaltar a importância da ciência dos pesquisadores nós estamos falando de um reconhecimento que no esforço planetário essas pessoas permitiu que em tempo recorde fosse produzida várias vacinas não só uma várias vacinas para controlar o vírus que assolou o mundo então parabéns aos profissionais parabéns aos pesquisadores a todos nós que acreditamos e construímos o SUS nesse dia que é o dia mundial da saúde e a gente reforça aqui né professor Cleito e demais nosso pacto pela vida todas as vidas são importantes mas as mais vulneráveis são aquelas que nós somos eleitos grande parte de nós foram os eleitos para cuidar para proteger e acima de tudo num momento como esse acudir de diversas formas que a gente tem feito por onde nós estamos mas eu também gostaria de trazer aqui duas indignações duas indignações porque nos chegam assim como chegam para vários parlamentares muitas denúncias denúncias de maldade de crueldade de perversidade do governo com o povo mais pobre e com os trabalhadores e trabalhadoras o que eu vou relatar aqui com certeza presidente e colegas não está acontecendo só em Montes Claros provavelmente é uma deliberação do governo do estado para todos os municípios que compõem o nosso estado de Minas Gerais eu recebi eu estou falando com muita indignação mas também com muita preocupação é que a gente tem visto acontecer e eu estou falando a partir de Montes Claros com as denúncias que nos chegaram essa semana eu creio que os demais parlamentares da nossa bancada do norte de Minas devem também ter recebido e eu acho que essa é uma prática do estado porque a polícia militar ela vem realizando blitz com a apreensão de veículos e motos nós estamos falando de carros e motos pela identificação do não pagamento do exercício 2020-2021 do IPVA eu lembro que esse assunto já foi pauta de nossos debates aqui que nesse período da pandemia nós estamos há mais de um ano com a crise econômica que a gente precisava tomar providências para o estado rever as suas cobranças e os seus procedimentos para não penalizar ainda mais as pessoas e os mineiros e mineiras eu pergunto como manter em dia o pagamento dos tributos como IPVA se atravessamos a maior crise sanitária e econômica da nossa história como exigir que manter em dia os pagamentos se falta dinheiro para colocar comida na mesa as pessoas estão descapitalizadas lockdown há mais de um ano as pessoas perderam seus empregos os da economia informal não conseguiram manter seus negócios preocupados com dinheiro para pôr comida na mesa tem que ficar preocupado de pagar os tributos do IPVA senão o seu veículo vai ser apreendido por isso eu estou protocolando hoje também o pedido de requerimento eu creio que a maioria de vocês vão concordar comigo para que excepcionalmente enquanto durar a pandemia e a necessidade de medidas de isolamento e distanciamento social seja proibida a apreensão de veículos para identificação do não pagamento do IPVA e que também seja apresentado outros prazos para o pagamento dessas parcelas faltantes do imposto sobre o IPVA com essa medida presidente e colegas eu espero que a gente possa evitar o endividamento dos proprietários de veículos que já se encontram pesadamente penalizados pela pandemia é de modo muito especial amparar os trabalhadores e trabalhadoras informais que inclusive utilizam seus veículos para garantir o mínimo da sua sobrevivência eu estou falando de motorista de aplicativo eu estou falando de entregadores de alimentos que estão trabalhando os delíveres nós precisamos estar atentos e fortes mas sobretudo presidente e o governo e os deputados da base do governo nós precisamos estar sensíveis a este momento sensíveis inclusive às dores às aflições imagine o pai de família que tem uma motocicleta e que ele está rodando de mototáxi tem o seu veículo apreendido no meio dessa crise que nós estamos imagine o cara que está trabalhando de livro com a sua moto e que agora não conseguiu pagar desde o ano passado o imposto e agora tem sua moto apreendida então assim eu estou dizendo de uma atitude perversa danosa à população mineira e por isso que é importante que o governo se sensibilize para que a gente possa suspender esse tipo de apreensão e que essa blitz possa orientar não aprender multar e penalizar as pessoas eu penso que a gente que o governador Zema possa acolher o nosso pedido de providências e suspender imediatamente essas operações junto à polícia militar as pessoas que estão aqui que são da base de governo possam escutar o nosso apelo não é possível minha gente não é possível penalizar ainda mais nós estamos assim pelo menos nessa primeira fase da onda roxa aqui em Minas Gerais com de fato decreto de lockdown em quase todos os municípios em Montes Claros não foi diferente então nós estamos com as atividades econômicas paralisadas as pessoas sem dinheiro e agora para complicar a vida das pessoas ainda estão acontecendo essas blitzes de apreensão de veículos motocicletas na cidade segunda coisa também que nos chegou é que nós já discutimos aqui muito me parece que o que a gente escute aqui no parlamento as nossas preocupações com a população elas não chegam até o governo ou o governo as ignora completamente chegou hoje que a CEMIG estava cortando energia de pontos comerciais no centro da cidade agora a CEMIG não precisa chamar o dono do estabelecimento para cortar a energia ela vai lá no poste a forma como ela está fazendo a ligação ela vai lá no poste e corta a energia mas cortando a energia de dono de estabelecimento de atividade alimentar pessoas que estão com seus pequenos restaurantes bares abertos no centro da cidade e que agora tiveram a energia cortada pela CEMIG hoje imagina só sem energia inclusive vai perder todo o seu estoque além de comprometer o esforço que eu falo o esforço sobrenatural daquele pequeno comerciante de manter o seu estabelecimento aberto que é um comércio de alimentação ter a energia cortada significa comprometer inclusive o seu estoque o estoque que ele tem guardado lá com muitas lutas com duras penas olha se esse governo não pensou até agora nenhum tipo de fundo e fomento para apoiar os pequenos empreendimentos para apoiar os pequenos negócios das cidades agora vir dificultar a atividade econômica dessas pessoas penalizando então nós estamos assim também com muita indignação que a CEMIG que a COPASA possa de fato neste momento orientados pelo governo com a decisão do governo suspender os cortes que estão realizando principalmente nos empreendimentos comerciais do centro da cidade eu estou dizendo isso que pode estar acontecendo em vários outros locais desse estado e a gente já trouxe esse problema mais de uma vez mas infelizmente é como se nós estivéssemos falando ao vento como se todas as denúncias as irregularidades o nosso apelo não chegasse ao governador que me parece muito insensível o professor Cleito tem toda razão essa questão social está muito fragilizada eu estou falando não só do povo que passa fome mas do povo que quer um apoio e um fomento para garantir os seus negócios para manter os empregados para manter sua atividade econômica depois de um ano nessa crise que nós estamos vivendo quando a gente diz que vida e economia andam juntos é nessa perspectiva precisamos salvar as vidas mas precisamos também garantir fomento recursos para salvar os pequenos negócios e para encerrar presidente mais uma vez o nosso apelo com o processo de vacinação que na nossa avaliação continua bastante lento eu não sou médica eu sou bióloga mas eu sei que a variante do vírus que cada vez fica mais potente vai fazendo a leitura das vacinas que nós estamos utilizando e se de fato demorar muito essa vacina que chegar ela não terá mais nenhuma eficiência nem eficácia sobre o vírus então nós estamos falando de um processo e que alguém se eu não me engano o deputado Carlos Pimenta colocou da possibilidade de chamar o secretário do estado de saúde o novo secretário porque mesmo acompanhando a CPI que é um processo simultâneo aos procedimentos de vacinação no estado mesmo criando a frente parlamentar da vacinação eu creio que é urgente que o secretário de saúde venha apresentar um cronograma de vacinação a estratégia de enfrentamento nesse momento tão importante não tem como a gente ficar eu acho estendendo o lockdown é fundamental é fundamental mas isso só não é suficiente se nós não colocarmos no processo uma celeridade da vacinação no estado de Minas Gerais então mais uma vez eu quero encerrar que a gente possa juntos enfrentar os desafios que temos pela frente mas que o governo Zema possa ser mais celere nos seus processos para que a gente não tenha que ficar aqui repetindo o que a gente falava um ano atrás da necessidade de Minas Gerais sair dessa situação que está e da necessidade de Minas Gerais inclusive sair na frente liderar o ranqueamento de um estado que em breve terá 100% de pessoas imunizadas contra a covid uma boa tarde e um grande abraço muito obrigado deputada veninha com a palavra deputada Beatriz Serqueira com a palavra presidente presidente boa tarde boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares falarei presidente sobre saúde e educação peço a vossa excelência no momento oportuno que nós possamos fazer um minuto de silêncio em homenagem às 508 pessoas mineiros e mineiras que morreram nas últimas 24 horas vítimas da covid-19 nós fracassamos a realidade é essa nós fracassamos enquanto Minas Gerais enquanto país o que nós estamos vivendo é um genocídio ontem os números no Brasil foram de 4.195 pessoas mortas por covid-19 isso é um genocídio lugar nenhum do mundo acumula depois de um ano de pandemia tantas mortes por dia nesse momento há em Minas Gerais 2.900 ações no judiciário buscando vagas leitos de UTI e medicamentos é um fracasso proposital é um fracasso que começa do presidente da república que disse que era uma gripezinha que deliberadamente tomou medidas para que o vírus propagasse que não potencializou ou fortaleceu o sistema único de saúde que mente para a população dizendo de um tratamento preventivo que não existe dando dando à população uma falsa ideia de proteção que não usa máscaras ou melhor passou a usar depois da entrevista do presidente Lula nós temos um presidente que provoca por ação e omissão um genocídio no país não é normal com mais de 4 mil mortes diárias não é natural 508 pessoas em Minas Gerais mortas por covid-19 aí eu venho para a incompetência em Minas Gerais do governo Zena que criou um hospital de campanha que para nada serviu que não fortalece os municípios no enfrentamento da pandemia que teve a irresponsabilidade de também falar deste inexistente tratamento precoce para covid-19 e que me parece que está aguardando o tempo o vírus ir embora sozinho porque ele foi um incentivador do vírus o governador Zema ao dizer que o vírus precisava viajar o vírus viajou viajou continua viajando e matando o povo mineiro e me parece que agora aguarda que o vírus assim como viajou pare de viajar o momento é gravíssimo e precisávamos ter no estado uma liderança que pudesse nos guiar no pior momento das nossas gerações não temos estamos sem líderes no estado e sem líderes no país e os profissionais de saúde que há um ano nós estamos aplaudindo agradecendo ou fazendo homenagens estão adoecidos exaustos com síndrome de burnout estão com doenças psíquicas estão com cortes de salário como justificar que as pessoas que estão na linha de frente que estão no dia dos nossos hospitais públicos tiveram como já denunciou o professor Cleiton corte de salário por um decreto existente do governo do estado e que portanto por muitas vezes não está presente por estar afastado em função de ter testado positivo ou preventivamente em casa tenha tido corte de salário então eu me somo aos parlamentares que já denunciaram para que essa situação seja imediatamente revista o estado não valoriza os seus profissionais a verdade é essa pelo menos que não mistira o salário porque neste ano de pandemia o nosso legado deveria ter sido fortalecimento do SUS a valorização das carreiras relacionadas à saúde salários dignos concurso público situações estáveis para estes que estão morrendo por estarem na linha de frente no enfrentamento à pandemia o governo do estado não teve competência para fazer nada disso ao contrário em 2020 foi o ano que menos investiu em saúde 65% daquilo que deveria ter chegado de fato foi investido em saúde ele faz o contrário mas que pelo menos respeite o salário destes profissionais da saúde então eu quero trazer a minha indignação e quero solicitar reivindicar e acho que posso exigir que o governo respeite os profissionais de saúde que nós não tenhamos que ter os profissionais de saúde protestando por ter tido corte nos salários é uma vergonha de uma incompetência administrativa e de uma desumanidade que de fato ficará difícil explicar às próximas gerações como os governos além de provocarem esse genocídio tem tratado os profissionais da saúde então quero deixar esse registro e o meu apoio aos profissionais da saúde do estado que tem sido alvo dessa incompetência e dessa desvalorização do governo do estado e defendo a sua valorização a sua carreira concurso público era isso que nós deveríamos ter de legado da pandemia um grupo de profissionais valorizados porque eles têm sido essenciais no enfrentamento à pandemia apesar dos governos estadual e federal que nós temos a segunda questão que me trouxe ao plenário nesta quarta-feira presidente é falar sobre a educação a pandemia é um momento muito excepcional que portanto deveria fazer com que os gestores públicos tivessem zelo ou não implementassem políticas que dependessem de um amplo debate nas comunidades escolares não é possível aproveitar a pandemia para implementar propostas sem diálogo sem que as comunidades possam se encontrar digo as comunidades escolares sem que os profissionais possam amplamente debater a proposta sem que o município possa promover um amplo diálogo com as comunidades escolares eu estou me referindo ao projeto programas mãos dadas a ideia de municipalização das matrículas do ensino fundamental eu sei que já era intenção do governo repassar aos municípios as matrículas do ensino fundamental mais de uma vez ouvi do governo inclusive a expressão de que Minas Gerais professor Cleito estaria atrasada por ter tantas matrículas do ensino fundamental como se fosse um problema não é um problema mas nos últimos dois anos acompanhei exatamente a diminuição a porta de entrada das escolas estaduais serem fechadas pela secretaria para matrícula dos anos iniciais agora a secretaria organizou isso num projeto num programa que tem apresentado aos prefeitos mas que as comunidades não têm acesso eu estou acompanhando vários municípios a indignação o desespero a falta de informações não saber o futuro não saber o que de fato é o projeto as comunidades estão alijadas da discussão nós estamos no pior momento da pandemia então não é possível reunir comunidades para o debate elas estão sem o acesso às informações básicas porque a única coisa que tem é uma apresentação de powerpoint de um projeto que não diz tudo o que pretende fazer os diagnósticos relacionados ao projeto as comunidades as escolas estaduais não têm acesso à gestão democrática que é um princípio da constituição federal o princípio da constituição do estado não são respeitadas as relações não são democráticas as diretoras de escola ficam sabendo por terceiros por notícias que a sua escola poderá no próximo ano perder as matrículas do ensino fundamental é desrespeitoso com a diretora é desrespeitoso com o coletivo da escola com a comunidade escolar que só ficará sabendo do conteúdo depois da adesão do município que está em curso neste momento então eu faço um apelo para que nós tenhamos o mínimo de escuta do povo quando um governo é eleito ele não substitui povo quando um governador governa ele não está imune de ouvir a população permanentemente eu sei que é muito difícil para esse governo ouvir o contraditório ouvir opiniões ouvir ouvir é muito difícil para o atual governo do estado mas ainda assim eu faço um apelo para que a dinâmica deste projeto desse programa na verdade como tem sido feito que essa dinâmica seja suspensa durante a pandemia as pessoas têm o direito de ter acesso às informações antes de decidirem as pessoas têm direito de ter acesso aos diagnósticos que estão sendo apresentados para os municípios e a secretaria não tem disponibilizado o que de fato é este programa se qualquer um pesquisar não encontrará além de uma apresentação de powerpoint o que de fato é este programa recebo pedidos o dia todo de denúncias desespero e pedido para que este processo seja suspenso exatamente por isso encaminhei ao governador e à secretária de estado essa solicitação que diante de uma pandemia que impossibilita o diálogo o debate o encontro que este processo seja suspenso e que depois que nós passarmos esse momento da pandemia as comunidades possam debater e serem ouvidas se querem ou não que o seu município e que as escolas estaduais abram mão das matrículas do ensino fundamental isso tem muitas consequências no município porque os municípios deveriam nesse momento ser empoderados para a universalização da educação infantil de termos escolas com sedes próprias e não casas alugadas adaptadas para se tornarem escolas de nós termos nos municípios profissionais do ensino da educação infantil com carreira com salário digno valorizadas concursadas os municípios deveriam ter incentivados e o investimento para que essa fase da educação básica seja universalizada com qualidade esse é o meu apelo aproveito a oportunidade para socializar essa situação que atinge todo o estado de Minas Gerais fazer o apelo pelo diálogo pela transparência pela capacidade de escutar antes de tomar as decisões porque a educação não é uma relação autoritária todo o autoritarismo que passa pela educação fracassa mais cedo ou mais tarde não importa a quantidade de propaganda e de marketing e de controle de opinião que se tenha toda a ação autoritária toda a ação que não é construída ouvindo profissionais ouvindo comunidade ouvindo estudantes e ouvindo as nossas diretoras de escola ouvindo o sindicato da categoria sempre essas ações fracassarão a história da educação pública em Minas Gerais já demonstrou isso então deixo meu registro deixo meu apelo termino fazendo um apelo para que nós possamos adotar uma política em defesa da vida porque nós estamos vivendo uma política da morte todos os dias recebo a notícia de mais um profissional da educação que morreu pela covid-19 então é o nosso dever como detentores de mandatos que esses mandatos estejam a serviço da vida porque é a vida que nós temos o dever e a vida com dignidade que faz sentido estarmos na política é a defesa da vida e termino dizendo que nós podemos professar a nossa fé em qualquer lugar porque Deus está conosco em qualquer lugar bastamos que tenhamos a fé e que professemos a nossa fé então a abertura de igrejas e templos é um debate de mercado de comércio e ideológico no enfrentamento à pandemia deixo meu repúdio em relação a essa situação então essas as minhas considerações presidente finalizo felicitando o professor Cleiton é um prazer muito feliz de coração vê-lo e desejando pronta recuperação aos nossos colegas parlamentares que ainda enfrentam a covid-19 tenho fé de que eles superarão esse momento e que estarão em breve conosco fazendo o debate necessário no parlamento que é o lugar da diversidade muito obrigada presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira como vossa excelência solicitou um minuto de silêncio então a presidência atendendo a solicitação da deputada Beatriz Serqueira e considerando os óbitos em razão da infecção pelo novo coronavírus no estado determina que seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma às vítimas de silêncio de silêncio Muito obrigado a todos, com a palavra deputado Zé Reis deputado Zé Reis seu microfone agora está aberto senhor presidente nobres colegas, é uma satisfação estar aqui a todos que nos assistem muito boa tarde senhor presidente os dias atuais são dias difíceis, dias tristes dias que com toda essa travessia da pandemia que a gente tem ensinado e tem aprendido todos os dias tem sido muito sombrios muito duro nunca a sombra da morte esteve tão perto da gente tão próximo de alguém que amamos tão próximo de alguém que conhecemos e a gente que vem do interior é uma preocupação enorme mas o que me traz aqui senhor presidente além do lamento dessa crise internacional que nos assola eu venho mesmo com o coração doendo do que nós estamos assistindo mas eu venho aqui também trazer com muita alegria as ações que o Norte de Minas vem recebendo e que o Norte de Minas vem sendo ouvido por esse governo pelo nosso governador Romeu Zema eu trago a título de exemplo que há duas semanas atrás o hospital municipal de Januária começou a sofrer o impacto da demanda exagerada do oxigênio esse oxigênio que por si só o hospital municipal era abastecido da cidade de Montes Claros que fica a 170 quilômetros mas esse hospital passou a ter um consumo de 200 mais de 200% desse material o prefeito Maurício juntamente com toda a equipe de saúde trabalhando e para vocês terem ideia da gravidade da situação não conseguiu abastecer há duas semanas atrás em Montes Claros os caminhões vieram para Belo Horizonte chegando aqui em Belo Horizonte quando terminou todo o processo já não conseguia mais voltar para chegar em hora em tempo hábil para o atendimento do hospital olha que maluquice olha que loucura diante dessa crise e isso o governo autorizou o avião juntamente com o corpo de bombeiros autorizou a polícia militar para escoltar e carregar os servidos de oxigênio porque é um hospital de uma cidade de quase 200 anos ou seja em abastecido por cilindros de oxigênio de 10 metros públicos 50 litros os aviões conseguiram fazer o salvamento de várias vidas levando esse material e naquela ocasião solicitamos a intervenção do governo junto ao Wright Martins ela que faz parte desse monopólio praticamente ela domina o fornecimento de oxigênio e aí o governo da mesma forma atuando pedimos a liberação de urgência de imediata e aí o meu agradecimento mais uma vez ao Fábio Bacharet com toda a equipe desde o Bira toda a equipe da equipe da saúde que tem nos ouvido mandou uma equipe em loco averiguar o hospital para ver os trâmites os procedimentos as rotinas a serem plantadas então é uma equipe exímio uma equipe que merece nossos parabéns e ainda recebi hoje a informação que logo mais inclusive irei ligar o prefeito assim que eu terminar de falar estará na conta mais de 600 mil reais emergencial para a aquisição dos insumos e do trabalho de modo geral então é uma satisfação imensa está trazendo no meio dessa preocupação o Ministério Público de modo geral atuando o doutor Jarba Soares com um novo chefe do Ministério Público trazendo essa nova roupagem do Ministério Público que não vem só trazer a notícia má só a faca subir de sangue mas a prova disso juntamente com o doutor Daniel Lessa Costa que é promotor de justiça lá da CRDS do Norte juntamente com o doutor Alessandro Rogério Dias de Oliveira que é promotor de justiça lá de Januária permitiu obrigou fez com que a Uraite Martins passasse a atender o município de Januária enquanto é claro que o município de Januária junto com as nossas emendas fizesse a obrigação da parte dele que é a construção no caso da usina de oxigênio nos próximos dias com a fé em Deus teremos de fato livrado e saneado esse problema secular e que agora tão necessário já que temos primeira onda tivemos segunda onda estamos falando de terceira onda estamos falando de mutação de vírus enfim mas o fato é que no dia mundial da saúde eu tenho essa grata satisfação desse anúncio ao norte de Minas nós que essa casa presidida por um combativo e dedicado presidente Agostinho estará destinando para o ano 2021 mais de 30 milhões de reais de nossas emendas para a atuação do Covid e isso nos faz sentir útil isso faz sentir o mandato sendo devolvido a cada voto de esperança no dia do jornalismo fazer esse anúncio de forma saludable e não menos importante senhor presidente gostaria aqui também de trazer um anúncio que há poucas horas o governador Romeu Zema fez que é a abertura de uma linha de crédito de mais de 300 milhões de reais para nossos municípios afinal de contas afinal de contas o cidadão vive no município a geração de emprego aquele calçamento que está lá com aquela senhora que saiu do hospital com um comprometimento que salvou do Covid mas está com um comprometimento no pulmão mas está com com a poeira ou a lama na cara o BDMG vai propiciar a pavimentação daquela rua vai propiciar aquela água encanada vai propiciar aquele esgoto mais de 300 milhões pelo BDMG isso faz parte de um trabalho do nosso mandato isso faz parte de um trabalho de um governo sério de um governo dedicado de um governo que escuta todas as regiões do nosso grande estado de Minas Gerais em 853 municípios eu como ex-prefeito tenho essa característica municipalista de ouvir o cidadão lá na ponta de ouvir o vereador de ouvir o presidente da associação de ouvir um presidente do bairro e isso é muito significativo essas ações tão importantes é claro que muitos outros anúncios e muitas outras boas notícias estão a caminho e estão chegando por aí mas nesse momento específico já que meus minutos estão limitados e vejo aqui já afindando eu gostaria aqui de trazer esse meu agradecimento e na oportunidade vejo o nosso sertanejo também Arlen Santiago pedindo uma parte concentra seu presidente uma parte ao deputado Arlen Santiago deputado Zé Reis essa questão do oxigênio aí a todos os deputados ouvintes essa questão do oxigênio aí realmente é um caso de polícia é um caso de polícia porque você vê o seguinte hospitais que pagam 4 reais e 50 por um metro cúbico de oxigênio com esse recurso que o governador Zema está mandando agora quer dizer eles fizeram então uma nova licitação eles entraram na maior cara de pau com o preço de 9 reais e 40 centavos e nada acontece parece que não tem ministério público não tem polícia federal não tem CAD quer dizer é arrochando coitados hospitais acabando de quebrar essa saúde aí que vem aí sofrendo tanto porque nós ficamos aí muitos anos com o governo federal que não deu aumento da tabela tanto que a consulta 10 reais e agora o oxigênio eles estão querendo extorquir os hospitais cobrando mais do dobro do que é o fornecimento normal quer dizer isso aí não é possível se não tiver cadeia não tem jeito muito obrigado maravilha deputado Allen uma ótima colocação realmente tem acontecido uns absurdos fora do controle inclusive estive com o deputado Bartô mais cedo ele que é um defensor do código de defesa do consumidor e justamente nessa preocupação de trazer a luz nós inclusive temos uma caixa temos um projeto aqui nessa casa para a desoneração desses produtos porque não dá para entender o reajuste exorbitante uma caixa de luva de uma máscara de uma simples máscara que a gente comprava antes da pandemia uma caixa de luva de um cirurgião dentista antes de um médico de um consultório comprava aí a 20, 30 reais custa quase 200 reais então assim é um absurdo absurdo e agora essa informação se nos traz do oxigênio oxigênio que é o básico do básico para a sobrevivência que é algo que está aí à disposição o oxigênio medicinal não podemos tolerar um reajuste num momento de limitação de armazenamento um cilindro que se comprava a menos de mil reais um cilindro para armazenar 10 metros cúbicos esse de hoje vários prefeitos reclamando da dificuldade comprar o mesmo cilindro a 3 mil reais a 4 mil reais o prefeito Massílio de Adiarinos me ligou era mais ou menos meia noite me falando da preocupação inclusive da contratação de profissionais da área de saúde já que nós temos uma lei votada nessa casa sancionada na data de ontem permitindo a contratação de mais profissionais inclusive profissionais que hoje estão aí à margem profissionais que atuaram no Mais Médicos mas não estão até então não poderia atuar e ele falando da divergência do atendimento da divergência do que é ora o STF posiciona de uma forma ora Ministério TCU fala uma outra coisa e ele prefeito no meio e a população necessitando do serviço e ele sem saber como é que faz se contrata não contrata olha em primeira hora é a vida a primeira hora é o cidadão porque nós temos que preservar o cidadão temos que salvar o cidadão para poder fazer o fortalecimento do comércio fazer o fortalecimento do empresário para que esse empresário não perda esse profissional qualificado então prefeito eu acho que tem que fazer encarar a realidade e fazer essas contratações na mesma hoje ainda seis horas da manhã o prefeito Maurício me ligava perguntando como é que está a previsão das emendas e graças a Deus as coisas estão acontecendo graças a Deus o fruto do mandato do nosso 77 com a mão dura e do nosso presidente Agostinho inclusive deixando nosso pedido para que possamos colocar na pauta o projeto da minha autoria que criou um programa estadual de vacinação porque com o programa estadual de vacinação com a tendência do aumento dos imunizantes de forma geral é necessário criarmos também uma linha de financiamento lá para os municípios lá para as entidades que queiram fazer aquisição financiada subsidiada para aplicação porque sabemos que a vacina não vai parar apenas nessa primeira dose apenas nessa segunda dose sabemos das mutações sabemos que o covid veio para ficar como a gripe como o sarampo sucessivamente é algo que vai perdurar anos a anos para fazer esse controle total e da mesma forma quem paga o preço é o mais fraco quem paga o preço é o pequeno empresário que está lá na ponta e se dinamizar se democratizarmos essa oferta da vacina dentro de um programa específico seja pelas nossas emendas lá na cidade X onde nós temos a nossa base fazer a nossa indicação específica para essa aquisição é claro que já temos conquistas enormes o exemplo disso uma matéria sempre levantada aqui na nossa casa pelo sargento Rodrigues a vacinação das forças de segurança uma conquista do nosso governador de fazer essa vacinação e uma vacinação de suma importância logo em breve e isso me noticiou a secretária de educação secretária Júlia estaremos já numa segunda escala paralela além das das idades além da evolução dos grupos prioritários definidos pelo plano nacional de imunização mas também os nossos profissionais de educação os nossos professores os nossos guerreiros que estarão que estão no batalhão de frente ali da transformação do saber do conhecimento da nossa sociedade que já temos aí praticamente um ano não sabemos se de fato é defasagem de fato mas o fato é que os impactos já estão aí e essa imunização é de suma importância é claro que dentro do nosso plano estadual de imunização já que nós somos um mega estado um estado gigantesco diferenciado com as nossas relações com outros estados que vai do estado de São Paulo ao estado da Bahia como é o nosso caso do norte de Minas meio baiano meio goiano mais baiano que mineiro muitas vezes pelo sotaque então isso é uma de suma importância de defesa como nosso tempo já limitado senhor presidente só quero aqui trazer mais uma vez o meu agradecimento e protocolarei logo mais nosso voto de congratulação ao nosso combativo dedicado procurador-geral de justiça no estado de Minas Gerais nosso sertanejo Jarba Jarba Soares Júnior extensivo ao grande Daniel Lessa Costa que fica em Montes Claros na nossa capital do norte extensivo ao doutor Alessandro Rogério Dias de Oliveira promotor de justiça e da mesma forma nosso prefeito municipal lá de Anuária Maurício Almeida com todos os nossos vereadores com tudo aqui quero aqui externar o meu agradecimento ao governador Ombro Zema por estar dedicando 24 horas juntamente com todo o secretariado é claro juntamente com toda a equipe e nós o parlamento estamos aqui para dar o suporte necessário para que as coisas aconteçam e o estado siga anda passo a frente passo ao futuro mesmo com todas as dificuldades e lamentações e tristeza que a pandemia nos traz muito obrigado seu presidente Antônio Carlos forte abraço a todos muito obrigado deputado Zé Reis com a palavra deputado Virgílio Guimarães Obrigado presidente senhor presidente senhores deputados e deputadas no dia 7 de abril não poderia iniciar o pronunciamento se não fosse fazer uma saudação dia mundial da saúde é era um dia mundial da saúde porque foi precisamente no 7 de abril que foi formalizada a constituição da organização mundial da saúde essa organização já desde o final do século XIX já existia embrionariamente desde ainda da sociedade das nações mas foi formalizada de uma maneira que exatamente que me traz aqui fazer esse pronunciamento um enfoque novo foi não só uma entidade nova mas um enfoque muito mais holístico mais universal mais completo da questão da saúde segundo a organização mundial da saúde ela se refere a saúde física saúde mental e saúde social não só a cura da doença a saúde não é apenas a cura da doença é criar um ambiente saudável no seu conjunto para que tenha o corpo a saúde física e a saúde mental isso é insociável da saúde social portanto essa visão faz que todos nós de alguma maneira sejamos profissionais da saúde porque tem os profissionais da saúde que estão diretamente no combate à pandemia as doenças merecem nesse momento uma saudação também muito especial um agradecimento de todos nós que representamos o povo mineiro nesse momento somando também as entidades que representam esses profissionais que pedem melhores salários melhores condições de trabalho porque eles próprios para garantir a nossa saúde precisam de ter a sua saúde física mental e social portanto esse conjunto que a Organização Mundial da Saúde preconiza para toda a humanidade tem que ser aplicado de uma maneira muito carinhosa muito especial muito fiscalizada por nós também para os profissionais de ponta da saúde uma vez que todos nós de alguma maneira deveríamos ser profissionais da saúde até porque a saúde de uma maneira integral exige a questão da moradia adequada com seu saneamento básico não é a saúde preventiva apenas é a saúde que é o bem-estar da sociedade é no estado saudável numa situação de uma sociedade saudável portanto a busca dessa das condições de saúde faz parte de todo o conjunto da preocupação de uma casa legislativa de um governo de um executivo da sociedade essa que é a visão nova que é a visão importante que foi consagrada pela criação da Organização Mundial de Saúde que se encarrega também de fiscalizar de orientar todas as ações de saúde do planeta de sobretudo a sua importância se revela no momento de uma pandemia uma epidemia mundial portanto se o Brasil deve muito à existência do SUS o mundo deve muito à existência da Organização Mundial de Saúde que tem nesse momento da pandemia inclusive que é o tema do Dia Mundial de Saúde 2021 que é construindo um mundo justo equitativo e saudável veja bem essa pandemia chama atenção para a falta de equidade no mundo desequilíbrio entre as nações entre as classes sociais isso faz parte portanto do lema da campanha colocada pela Organização Mundial de Saúde esse ano em 2021 de combater as desigualdades e isso o Brasil já tem um passo dado que é a existência do SUS do Sistema Único de Saúde criado na Constituição de 88 eu fiz parte tive a honra de fazer parte desse grupo de cidadãos que representou a sociedade brasileira e da criação do SUS mas que esse passo à frente para ter a totalidade a sua eficácia precisa ter também uma sociedade saudável e portanto uma sociedade com equilíbrio com justiça social com as condições de salubridade que assim se exigem como eu disse moradias adequadas de transporte que não seja um disseminador de vírus de pandemia enfim nós temos que cuidar das demais condições portanto nós aqui somos construtores da saúde para poder enquanto seres sociais dela usufruir fico aqui portanto a minha saudação aos profissionais da saúde de uma maneira muito especial a Organização Mundial da Saúde aqueles que estão colocando a sua vida em risco em função de nós mesmos mas também de nós todos mas também trazer aqui uma reflexão maior sobre o alcance maior sobre o Dia Mundial da Saúde que é um dia que traz esse elemento mundial socialmente globalizado que foi a visão avançada que nos trouxe a Organização Mundial da Saúde fruto do pós-guerra criada ainda na década de 40 logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial dando continuidade ao trabalho de saúde que foi praticado em outros momentos difíceis e outras guerras inclusive a guerra que trava-se hoje contra o coronavírus aproveito também senhor presidente além dessa saudação ao Dia Mundial da Saúde à Organização Mundial de Saúde aos profissionais de saúde do Brasil de maneira muito particular eu queria aproveitar também uma vez que nós temos uma condição importantíssima uma tarefa importantíssima que é o que foi negociado pelo governo do estado com o ministério público com o judiciário sobre o chamado acordo da Vale porque falar isso aproveitando os minutos aqui de um discurso que devia ser inteiramente dedicado à saúde pública porque os prazos vão se exaurindo existem alguns prazos que estão costos nesse acordo que vão se exaurindo e a Assembleia Legislativa que não teve uma participação direta na elaboração desse acordo porque foi reservada a Assembleia ela tem exatamente autonomia pra exercer esse papel a ela reservado que é o papel de discutir esse acordo no seu conjunto faço parte da comissão de participação popular a qual está reservado um papel importantíssimo nesse acordo firmado que toda a questão toda toda a questão do acordo segundo os termos do próprio acordo tem que passar por esse crime da comissão de participação popular da Assembleia e através dela e também de todas as outras mas que nós temos que ter as condições de fazer esse exercício portanto sem querer afetar em nada os protocolos já estabelecidos mas que as comissões poderiam ter mesmo sem ter o seu funcionamento suas reuniões regulares da casa etc mas ter alguma posição para isso o mundo não espera os prazos não se interrompem como eu estou chamando atenção os prazos dados por exemplo para toda distribuição dos recursos da da carne do 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 paropema já tem seus prazos agora no início do próximo mês e cabe essa discussão não apenas o projeto de lei que foi enviado essa sim é um uma lei um projeto de lei de suplementação do orçamento não sei se apenas suplementação mas enfim é uma lei orçamentária que passa pela assembleia que tem que ser profundamente discutida na assembleia mas o conjunto das ações não é só aquilo que é fruto da lei isso é é condicional o que a lei orçamentária a assembleia tem que votar mas aquilo que não é e que foi fruto de um acordo do executivo e do judiciário esse acordo do restante dos recursos que estão postos inclusive aqueles que serão geridos pelo ministério público e não pelo executivo mas também esses e eles estão sobre esse todo sobre esse palio que é a participação popular a nossa comissão presidida pelo nobre deputado Marcos Lemos e tem também a participação do deputado Celise também do deputado Raul e do deputado professor Clayton nós precisamos de ter essa condição de cumprir aquilo que nos foi atribuído o nosso não basta criticar que a assembleia não participou lá diz a assembleia participa no momento seguinte como ela tem uma comissão específica comissão da participação popular e lá atribui a comissão do orçamento a discutir a parte orçamentária claro que a assembleia toda e não apenas a comissão de orçamento e a comissão de participação popular ela tem que ter condições de cumprir o seu papel que é o papel de ver o conjunto das ações que estão não só da sua implementação mas da sua definição que apenas os quantitativos estão definidos quais serão essas ações e aqui é muito bem lembrado que pelo orador que me antecedeu o nome do deputado José Reis fez uma referência nominal ao presidente do nosso Ministério Público o nosso companheiro lá de das barrancas do São Francisco o Jarvis Soares nosso confrade nosso amigo ele teria toda a condição de participar conosco de debater de ter essa colaboração com o legislativo portanto eu não estou entre aqueles que que veem criticamente a não participação da Assembleia naquele momento não eu vejo que foi atribuído um papel importantíssimo para a Assembleia para o conjunto o conjunto das ações o conjunto das ações está lá está escrito todos assinaram se eu chamar a Assembleia a Assembleia naturalmente é o órgão que tem que participar mas para isso a própria Assembleia tem que ter o ânimos de participar ter vontade de participar de levar o ponto de vista inicialmente através da Comissão de Participação Popular é verdade mas todos tem que participar todos deverão mesmo que isso não seja um conto específico da pauta legislativa que está singido essa digamos essa obrigação legiferante ali no projeto que trata da questão orçamentária mas todo o restante passa também pelo crivo da Assembleia através dessa importante comissão que inclusive foi um dos fatores que me levou a fazer a opção por ela então é por essa comissão e nós temos que desempenhar agora do jeito que está fizemos alguma troca de informações entre membros da comissão fica até um tanto difícil então é necessário que encontremos uma maneira de dar uma formalidade também para que tenhamos as diversas ações de participação popular tenhamos ter ali distribuir responsabilidades fazer as reuniões trazer os relatórios para o conjunto da Assembleia participar ativamente também é nesse sentido que faço um apelo aqui à mesa diretora de uma maneira muito especial além da mesa ao colégio de líderes e de uma maneira muito especial ao nosso presidente deputado o nobre deputado Agostinho Patrus nesse sentido fico aqui ao lado da saudação de Mundial da Saúde também o meu apelo para que de uma maneira saudável que é um mundo saudável justo equitativo e saudável como nos conclama ao planeta a OMS fazer que isso se estenda também a ação da participação popular da participação da Assembleia na construção desse remédio que nunca será suficiente para o desastre crime que foi aquela hecatombe em Bromadinho entende muito obrigado deputado Virgílio Guimarães com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira tem dois minutos se você quiser preferir cinco minutos no final eu posso te passar também presidente vou aproveitar esses dois minutos aqui para fazer o destaque do dia mundial da saúde os deputados e as deputadas que me antecederam trouxeram vários aspectos importantes para a nossa reflexão no dia de hoje e eu quero dizer aqui da importância do fortalecimento da saúde pública aqui no Brasil hoje dia 7 de abril uma data triste para Minas Gerais uma data que marca infelizmente lamentavelmente um recorde de óbitos 508 vidas perdidas em 24 horas no estado de Minas Gerais por Covid-19 no Brasil já se somam mais de 337 óbitos e a gente precisa aproveitar desse dia de celebração do dia mundial da saúde para dizer da importância do SUS e como que o SUS é foi e é fundamental para evitar catástrofes ainda maior do que nós já estamos vivendo aqui lamentavelmente com essa pandemia do Covid-19 o Sistema Único de Saúde é o sistema que traz como os princípios básicos a universalidade a integralidade e a equidade e eu tenho a certeza presidente que agora depois de tudo que nós vivenciamos nesses mais de um ano de enfrentamento a essa pandemia há uma ação completamente irresponsável do governo federal a nossa população sabe e reconhece a importância do SUS porque todos que estão sendo vacinados ainda que nós estejamos aqui lutando para que as vacinas cheguem rápido para todos e para todas todas as vacinas estão sendo aplicadas através do sistema saúde o que mostra o quão importante é esse sistema no nosso país eu queria fazer esse destaque nesses dois minutos aproveitar aqui para cumprimentar e saudar todos os profissionais da saúde todas as categorias dizer que a gente tem vivenciado e feito muitas homenagens mas a verdadeira homenagem que a gente quer prestar para os profissionais da saúde é que eles possam ser profissionais reconhecidos pela nossa sociedade pelos governos que possam ter suas carreiras respeitadas valorizadas o piso salarial uma luta inclusive que os enfermeiros os técnicos auxiliares de enfermagem lutam há anos para ter acho que com ainda acrescida essa dificuldade vivenciada aqui pela pandemia fica mais claro que mais do que justo reconhecer esses profissionais através do reconhecimento das suas carreiras destacar presidente eu não falo do colega Virgílio Guimarães ele trouxe os demais aspectos que a gente considera importante na saúde a habitação por exemplo como ele trouxe e eu quero destacar aqui deputado Virgílio a importância da garantia do saneamento básico e do direito à água para todos e todas elementos que são fundamentais para a garantia plena da saúde dos nossos brasileiros para encerrar presidente eu vou destacar aqui também hoje é um dia também de comemoração do dia dos jornalistas e os jornalistas são profissionais fundamentais para a manutenção da democracia então eu quero aqui destacar a importância desses profissionais dizer que merecem todo o nosso respeito também vivem eles passam por momentos e situações constrangedoras difíceis num país em que sinaliza ações antidemocráticas e que desrespeita muito essa atuação profissional tão importante eu quero cumprimentar e saudar todas as jornalistas e todos os jornalistas na pessoa da Irma de Moura uma grande amiga nossa jornalista também da minha assessora Tamara e de todos os jornalistas aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais por enquanto presidente aproveitando aqui esses dois minutos eu volto para falar na sequência muito obrigado deputada André Ana Paula Siqueira muito obrigado e esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião A presidência informa ao plenário que nos termos do acordo de líderes acolhido pela decisão da mesa publicado no diário do legislativo de 25 de 3 de 2021 foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os seguintes requerimentos requerimentos nº 7.286 e 7.325 de 2021 deputado Antônio Carlos Arantes requerimentos 7.287 de 2021 deputado professor Cleito requerimento nº 7.289 a 7.298 de 2021 deputado Gil Pereira requerimento nº 7.300 de 2021 deputado Cristiano Silveira e outros requerimento nº 7.302 7.307 7.308 e 7.352 de 2021 do deputado Gustavo Mitre requerimento nº 7.303 7.304 7.339 de 2021 do deputado Dalmo Ribeiro Silva requerimento nº 7.306 7.329 de 2021 deputado Beatriz Serqueira requerimento nº 7.302 7.303 de 2021 deputada Rosângela Reis requerimentos nº 7.320 e 7.350 de 2021 do deputado Gustavo Santana requerimentos nº 7.327 de 2021 da deputada delegada Cheiva requerimento nº 7.303 de 2021 deputado João Vítor Xavier requerimentos nº 7.331 de 2021 deputado Ione Pinheiro requerimento nº 7.334 de 2021 deputado Carlos Pimenta requerimento nº 7.340 de 2021 deputado Inácio Franco requerimento nº 7.348 e 7.349 de 2021 deputado Evismar Prado publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno do deputado do deputado Cássio Soares vindo do bloco Minas são muitas indicando o deputado Evitar Quínio como membro efetivo da CPI dos furafibras da vacinação na vaga do deputado Sávio Souza Cruz ciente designo as comissões Votação de requerimentos nº 1.045 de 2019 do deputado Beatriz Serqueira A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta em votação substitutivo nº 1 Hoje nós temos 12 requerimentos da pauta do plenário aqui na Assembleia O primeiro a ser votado da deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhado ao diretor geral do departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de Minas Gerais pedido de informações sobre o andamento das obras de duplicação da rodovia MG 050 previstas no termo aditivo firmado entre a concessionária nascente de Minas e o governo do estado especialmente sobre o trevo que dá acesso ao município de Fortaleza de Minas votaram sim 25 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número e foi aprovado substitutivo número 1 votação do requerimento número 1855 2019 da comissão de defesa do consumidor a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na corte substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 este é o segundo requerimento desta tarde da comissão de defesa do consumidor que pede seja encaminhado ao secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável pedido de informações sobre o plano de investimento para garantia da continuidade e da universalidade dos serviços de fornecimento de água potável nos municípios de Timóteo Coronel Fabriciano e Ipatinga e o plano de investimento para universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto sanitário nos três municípios da do Vale do Aço votaram sim 27 senhores e senhores deputados não houve voto branco e nem voto contrário portanto está aprovado o substitutivo número votação do requerimento número 1934 2019 da comissão de participação popular a mesa assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento agora nós temos um requerimento da comissão de participação popular lembrando que os deputados estão votando de forma remota este requerimento pede seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais um pedido de informações sobre o quantitativo atual de poços tubulares existentes e também em operação no estado em especial nas regiões dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri votaram sim 26 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento requerimento votação de requerimento número 2951 2019 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento este é o quarto requerimento da pauta de hoje da comissão de segurança pública que pede seja encaminhado ao diretor do departamento de trânsito de Minas Gerais um pedido de informações sobre o número de veículos registrados por tipo e o número de carteiras nacionais de habilitação expedidas por categoria no estado a fim de se conhecer de maneira precisa eventuais disparidades existentes entre esses quantitativos para que se possa atuar na contribuição com a melhoria das condições de educação e de segurança no trânsito do estado de Minas Gerais votaram sim 28 senhores e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 3.857 de 2019 da comissão de participação popular a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento temos agora mais um requerimento da comissão de participação popular nesta tarde este requer seja encaminhado a secretária de estado de agricultura pecuária e abastecimento pedido de informações sobre os critérios adotados para a classificação dos municípios com vistas a inclusão em programas de regularização fundiária de terras devolutas e de territórios coletivos votaram sim 27 senhoras e senhores deputados não vou de voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento número 6.296 2020 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que apresenta em votação o substitutivo número 1 agora nós temos mais um requerimento desta vez da comissão de segurança pública pedindo encaminhamento ao comandante de policiamento rodoviário de minas gerais de um pedido de informações sobre o número de autos de infração realizados de julho de 2017 até julho de 2019 bem como o número de apreensões de veículos e o número de acidentes de trânsito nas rodovias mineiras neste período lembrando que os deputados estão votando de forma remota votaram sim 29 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o substitutivo número 1 votação de requerimento número 6.383 2020 da comissão de administração pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento este é o sétimo requerimento votado neste momento nesta tarde aqui no plenário da assembleia é um requerimento da comissão de administração pública que pede seja encaminhado ao secretário de estado de planejamento e gestão e também ao presidente do instituto de previdência dos servidores do estado um pedido de informações sobre a fonte de recursos do orçamento do IPSENG utilizada para pagamento de despesas judiciais classificadas nos encargos especiais vamos acompanhar o resultado desta votação que se dá pelo plenário da assembleia votaram sim 27 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 7188 2020 da comissão de segurança pública a presidência vai a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento votação agora do requerimento da comissão de segurança pública que pede seja encaminhado ao secretário de estado de planejamento e gestão ao secretário de estado de justiça e segurança pública e ao advogado geral do estado um pedido de informações sobre o ofício circular da CEPLAG que orienta os chefes de gabinete e titulares das unidades de recursos humanos a suspender a marcação de férias regulamentares do ano de 2021 dos profissionais contratados temporariamente com base na lei 18.185 de 2009 votaram sim 28 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento requerimento número 7.188 de 2020 da comissão de segurança votação de requerimento número 7.261 de 2021 dos deputados Sábio Sousa Cruz professor Cueide João Vítor Xavier a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento este é o nono requerimento a ser votado nesta tarde um requerimento de autoria tripla dos deputados Sábio Sousa Cruz professor Cleiton e João Vítor Xavier eles requerem ser encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais pedido de informações sobre o cálculo do retorno do investimento feito desde que foi comprada a participação da light até o dia em que foi vendida especificando o fluxo de dinheiro em valores atualizados votaram-se 28 senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 7.269 do M21 dos deputados é o mesmo é o segundo isso é o segundo não é é o segundo aqui é o segundo dos deputados professor Cleiton e João Vítor Xavier novamente a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 acompanhamos agora a votação de mais um requerimento e novamente de autoria de três deputados professor Cleiton Sábio Sousa Cruz e João Vítor Xavier que pedem seja encaminhado ao assessor especial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico pedido de informações sobre a divulgação feita por ele em uma rede social em que diz abre aspas concluímos agora a liquidação da operação de descentralização integral da Light votaram sim 27 senhores deputados não houve voto branco e houve um voto contrário portanto está aprovado o substitutivo número 1 votação votação de requerimento número 7.337 de 2021 deputada Ana Paula Siqueira a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento este é o penúltimo requerimento desta quarta-feira da deputada Ana Paula Siqueira que pede seja encaminhado ao secretário de estado de governo um pedido de informações sobre as medidas adotadas pelo estado para a regulamentação da lei número 13.964 de 2001 que dispõe sobre a concessão de incentivo ao município que implantar programa de aleitamento materno lembrando mais uma vez que todos os deputados estão votando de forma remota por causa das restrições impostas pela pandemia da covid-19 votaram sim 30 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 7.371 de 2020 do deputado Fernando Pacheco a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento este é o décimo segundo e último requerimento da pauta de hoje deputado Fernando Pacheco que pede seja encaminhado ao diretor-geral do departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de Minas Gerais e também ao secretário de estado de infraestrutura e mobilidade um pedido de informações sobre o andamento das obras do trecho de 6 km e 400 metros da rodovia municipal denominada contorno cataguases que interliga a MG 288 a BR-120 votaram sim 29 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento deputado Dalmo Ribeiro pedindo declaração de voto 5 minutos deputado Dalmo Ribeiro você está com a palavra vossa excelência está com a palavra muito obrigado presidente eu quero manifestar e votei favoravelmente a todos os requerimentos aprovados nesta tarde mas eu quero me referir especialmente ao requerimento número 41 41 do deputado Bruno Engler no qual manifesta encaminhamento de pedido de providências da Secretaria de Mobilidade Urbana quanto ao asfaltamento da estrada da Cambuí a consolação faço muita questão de dizer isto parabenizando o deputado mas dizer que é uma pauta muitos anos que estamos buscando uma solução várias reuniões já pudemos participar com o nosso secretário Marcato com o doutor Fabrício de saudosa memória com o prefeito Tades que está liderando todo esse processo tendo em vista a importância que essa estrada representa para a nossa região também quero manifestar em decorrência que as decisões já foram tomadas pela mesa diretora constantemente quanto a participação dos deputados indicar em trechos para merecer por parte do governo asfaltamento melhorias esse trecho já está contemplado também então uma alegria muito grande já tivemos com o secretário Marcato já pudemos levar para ele essa demanda que há muito tempo toda a região está pedindo então quero em primeiro lugar aproveitar o incêndio para parabenizar o secretário Fernando Marcato que tem trabalhado muito fazendo um esforço muito grande quero também louvar a iniciativa do nosso governador quero também louvar a iniciativa do nosso presidente Agostinho Patrus e também parabenizar o nosso secretário líder nosso deputado líder Valadares como também o nosso líder Raul Belém que hoje mesmo está comunicando a prioridade dos trechos que os deputados desejarem se manifestar então quero mais uma vez manifestar que nós temos muito interesse sim pelo início das obras pela conclusão do projeto e consequentemente o início das obras que vem aí de consolação a camuí passando por corpo do bom Jesus também senhor presidente eu quero manifestar nesse momento quando eu declaro voto a preocupação que estamos aqui no nosso sul de Minas estamos aqui desde horas da manhã buscando vagas inclusive em hospitais vossa excelência sabe do nosso compromisso a nossa responsabilidade com nossa região estamos desde as primeiras horas buscando vagas em todos os hospitais da nossa região não temos nenhuma vaga além de não ter vaga senhor presidente o que mais me preocupa é remédios não temos remédios já fizemos um requerimento ao nosso secretário fizemos um apelo a ele para que possa mandar pelo menos relaxante muscular para intubação de nossos pacientes não conseguimos há quanto tempo que estamos pedindo hospital de extrema de Pouso Alegre Três Corações de Varginha acabei de falar neste momento agora com o hospital de Santa Rita do Sapucaí nós não temos remédios para acompanhar o paciente através das suas internações então eu quero neste momento fazer esse apelo fazer esse apelo mesmo para que o secretário possa nos dar uma atenção nós sabemos a importância que tem nosso superintendente que está aqui que é o nosso Regis acabei de falar com ele não temos aonde buscar remédio não temos nenhuma informação estão pessoas aí praticamente se cotizando para comprar remédio quando encontra remédio acabamos de fazer uma ligação agora em Tapira Clínica Cristalha como também em Pouso Alegre para ver se temos possibilidade de conseguir medicamentos para as pessoas continuarem os seus tratamentos então é realmente lamentável quero manifestar com essa emenda que iremos fazer coletivamente faço muita questão também de participar com todos que pelo menos possa ser mais rápido possível possa esse recurso ser chegado na mão dos hospitais tenho certeza que o próprio secretário Agostinho Patrus tem ligado com muita atenção com muita particularidade esse importante momento de repasse desses recursos aos nossos hospitais então quero trazer aqui a vossa excelência essa nossa preocupação a preocupação nossa de nossos hospitais o meu aqui da minha cidade de Ouro Fino os médicos aqui batalhando corpo clínico enfermeiras nós não encontramos nenhuma possibilidade de vagas então vossa excelência que é da nossa região pode ter certeza que a situação é dramática em todos os hospitais só pega aí poços de caldas através do nosso Moscone que já tem feito um trabalho excepcional com a sua dedicação com o seu conhecimento como também em Machado que é a referência que temos enfim a situação seu presidente está muito preocupado muito preocupante e o externo aí com muita tristeza muita tristeza mesmo eu estou aqui praticamente no meu escritório batalhando ao lado ao meu lado aqui o Zé Alex que praticamente me acompanha o nosso querido ex-vereador Jacaré que está aqui também nos ajudando a buscar essas soluções aí de internamento de remédio em vários hospitais então aqui fica a minha a minha preocupação muito grande não é indignação mas é o meu apelo para que o nosso secretário hoje eu mandei várias mensagens da secretaria para que possa pelo menos nos ajudar neste momento difícil que estamos passando perdendo vidas e vidas preciosas vidas que realmente sagradas de famílias né então fico aqui senhor presidente e tenho certeza que vamos buscar com certeza aí uma atenção especial do nosso secretário do nosso governador e consequentemente diminuir a dor de todos que estão faltando é a medicação e a melhoria das nossas vidas muito obrigado senhor presidente o meu respeito a vossa excelência e tenha certeza que estamos juntos muito obrigado a todos muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro gostaria de passar a palavra também para declaração de voto deputado Arlen Santiago caro presidente Arantes parabéns aí pela paciência né de estar conduzindo aí esses trabalhos nesse momento que a gente fica vendo aí a quantidade de trabalho que está sendo feito ao mesmo tempo o nosso presidente Agostinho Patrus ele evidenciou a questão dessas novas emendas e teve um bom senso de conversar com o governador Zema para poder colocar que 75% dessas emendas dos deputados estaduais possam ir para a Secretaria de Estado da Saúde e isso é muito bom são 33 milhões de reais a mais para ser injetado agora nessa luta e aí eu mandei uma correspondência para Agostinho Patrus também para o líder do meu bloco Cássio sugerindo que os municípios eles têm recebido os municípios eles têm recebido os recursos do governo Bolsonaro e a situação dos hospitais ela cada dia piora mais então esse recurso ficou definido que são 33 milhões e aí os deputados vão lançar essas emendas aonde eles acham que a situação está mais complicada dos hospitais que estão enfrentando isso aí vendo o preço dos insumos duplicar triplicar faltando medicamentos uma situação muito complicada também o comitê o comitê agora definiu que a região lá do triângulo já está indo para a onda vermelha e que a região norte a região de montes claros se não piorar ou até melhorar um pouco provavelmente a partir do dia 12 segunda-feira sai da onda roxa e ainda entra na onda vermelha isso é uma situação muito importante porque apesar dos negacionistas achar que tem jeito de que os governos tem dinheiro para poder mandar para município para poder pagar fora de pagamento realmente acaba não tendo porque quando os comerciantes o pessoal da os cavaleireiros manicures o prefeito de Irapora mesmo estava preocupadíssimo eu estou numa live aqui ao lado com quase 50 pessoas da cidade de Claros porções preocupadíssimas com o povo para poder fazer exercícios físicos então academias igrejas que foram até liberadas com bom senso é pode voltar esses profissionais da beleza por exemplo cavaleireiros manicures a ganhar o seu dinheiro esse pessoal se ficar aí dois meses três meses sem trabalhar como é que vai pagar o aluguel como é que vai pagar o IPTU nós estamos vendo uma situação né de quase falência e agora essa boa notícia esperamos aí que a curva possa decrescer né e que a gente consiga os medicamentos com um preço justo os hospitais consigam porque oxigênio mesmo a White Martins ela ela tem um contrato com o hospital por exemplo de quatro reais e cinquenta centavos por metro cúbico com esse dinheiro agora que o Zema tá mandando para os hospitais para as questões de oxigênio o que que acontece eu sei de hospitais que estão fazendo licitação a White Martins tá querendo o dobro pelo mesmo produto ora se ela não tiver o produto é uma coisa agora aproveitar que o povo tá lá precisando de respirar com oxigênio para duplicar o preço que já subiu muito isso é um absurdo e aí eu preciso realmente do Ministério Público entrar nisso aí vamos prender um bocado desse povo aí que tá fazendo isso né uma máscara dessa aqui ó dessa 3M que é uma boa boa máscara ela começou a ser vendida a 15 reais hoje no Mercado Livre o mais barato é 45 reais né é uma luva então assim realmente virou um absurdo terrível terrível essa questão aí então o prefeito de Pirapora o prefeito de Brasília de Minas o Alex de Pirapora o Marcos Vinícius de Brasília de Minas o prefeito de Claros Poções a prefeita Selma lá de São João do Paraíso o prefeito de Cachoeira do Pajeú todos realmente muito preocupados porque se fica essa situação de que ninguém vai trabalhar e todo mundo vai conseguir continuar vivendo não tem jeito o agricultor familiar por exemplo como é que ele faz se ele não vendeu o alface que ele produziu ali aquela semana como é que ele faz então a gente fica satisfeito de poder ver que o Norte de Minas vai para a onda vermelha provavelmente na segunda-feira né desde que as condições não piorem e como é que elas podem piorar é se os irresponsáveis que querem ir para o boteco né que quer reunir que quer fazer churrasco né com 10 20 30 pessoas se esses irresponsáveis se eles tiverem um pouquinho de consciência né que eles vão levar a morte às vezes para pais deles para as avós né que eles realmente não faça esse tipo não fazendo isso nós já vamos conseguir baixar ir para a onda vermelha né a vacinação está chegando algumas cidades até uma quantidade maior por exemplo lá em São João da Ponte o prefeito Danilo o ex-prefeito Fábio Marcio Antônio estavam me falando que foram 3 mil doses a mais porque eles têm uma população quilombola a mais então o quilombola entrou na 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 previsão na preferência né parece que não teve os 3 mil quilombolas para poder usar vacina usou em 2 mil 2 mil e 200 aí foram mais 800 então já estava baixando para quase 60 anos né é pegar essa vacina distribuir e pedir a Secretaria de Saúde que realmente sem feriado agora se tiver vacina em caixa vamos dar um jeito de poder vacinar o pessoal o máximo possível então era isso seu presidente muito obrigado né e votamos hoje aí requerimentos de informações extremamente importantes para a população de Minas Gerais e o governador Zema lança hoje o programa o programa de empréstimo a juros subsidiários do BDN para que as prefeituras possam fazer obras e com isso gerar renda gerar emprego gerar melhor qualidade de vida para a população um grande abraço para todos muito obrigado deputado em Santiago a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã dia 8 às 14 horas para a hora do dia ser publicada levanta-se a reunião são 4 horas e 6 minutos da tarde desta quarta